Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Team House! House! Bom, a gente tá aqui com o nosso amigo Luiz e a gente vai fazer umas perguntas pra ele. Como vocês viram, ele não tá ouvindo nada. Luiz! Que? Salve, né? Vai ser perguntas bem aleatórias e ele só vai poder se responder com sim ou não. Eu acho que vai dar pra mim. Mano, vai dar pra você. Vamos fazer o seguinte assim. Começa pela Juliana e Guilherme e assim. Sentindo onde o horário? Sei lá o que que é a gente quer. Mas é isso aí, gente! Qualquer pergunta! Qualquer pergunta da sua hora e tem que ser pesadão, horário? Demorou. E aí, Luiz? A Lívia já colocou música? Já colocou música? Tá, já. Olha aí, olha aí. Capitão pinga lá, Lívia. Colocou, colocou. Vai! Você vai voltar na sua ex? Não! Saudado por um momento com sucesso. Olha pra mim. Você deve jogar um homem? Sim! Ah! O que? O que? Vai, vai. Você vai jogar um só esse? Sim! É a minha! É, vai cair o cu da bunda. E aí, gente? Porém ou não porém? Porém, porém. Vamos ver. Você daria um selinho na joia? Vai, 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 vai. Sim! Daria um beijo na Juliana? Daria um beijo na Juliana? Sim! Não, não, pode dar, pode dar, filho. Pode dar, tem que dar. Agora tem que dar. Vai pegar o nome também, então? A pergunta é... Você daria um beijo na Juliana? Se eu não, vou sim. Selinho! Selinho! Vai! Selinho! 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 Vai, vai! Selinho, só vem. Então, peraí, peraí. Hum, 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 hum. Tira no cangote. Vai, vai. Até o que você tem selinho. Vai, vai. Abre a mão do lado, vem. 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 vai Luiz, vai Luiz, vai Luiz cheiro no cangote vai cheiro no cangote vai pro pago que meu Deus eu aqui ó é verdade que o tamanho do seu queixo já atrapalhou na orejá? não esse foi o Luiz esse foi o Luiz esse foram as perguntas agora o que é o próximo? a Ju vai de novo gente, fizemos a rodada com o Luiz agora a próxima que vai ter perguntas pra ela é a Jujuba eita a Jujuba é alto é alto é alto o Luiz isso era jovem? você já pagou o peitinho na T-House? é só pra testar o meu estômago é só pra testar é só pra testar ela vai me saber é pra fazer uma pesada é ela vai teitar dos seus lados Passaria hoje a noite comigo? Sim! 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 Hoje tem! Você votaria com seu ex? Não! Já fez suruba? Repete! Sim ou não? Sim! Não! 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 Já comeu meleca? Sim ou não? Não! Ficou uma pergunta que eu queria, deixa eu pensar É... Repete! Repete! Não! Não falou nada! Você vai te pedir desada no brico? Sim! Boa! Ju! Vou tirar o fone Vai ver no vídeo, né? o João agora a gente vai agora eu não tenho vontade de deixar ela então vai, dá você pega a galera aí, hein guia, calma aqui, comigo oupe também, opa mano, tá muito ó, faz isso ó, pareça um, sério mas tá ó, faz isso começa por você, Ju, assim, tá? começa com quem? vixão ó, ó peraí, peraí Não! Você ficaria comigo hoje? Desse em a mão, filho? Não! Ah, droga! Você quer ir feliz hoje? Sim! Não! Aí você pode! Deixa eu ver... Fala de novo! Calma, vai! Já tomou a dentada no frigo? Não! Casamento está nesse meio? Sim! Mano, eu não vi quase nada! Calma, calma! Mano, eu estou com medo! Eu não confio no Felipe! Fui bem, gente? Fui bem! Fui bem! Fui bem! Não tomei a dentada! Não! Não! Você pode passar a dentada comigo! É! Isso é verdade! Não dá, não! Vou colocar, Fari! Pra quem é assim? É a música, eu me engano! É a Ju, eu e ele! Coloca aí! Não! Estraga, estraga! Olha! Estraga! Olha! Não, estava bom ou legal! Aí! O que foi? Olha! Olha! Você é safada? Sim! Olha! 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 Sim! É! Tem gente que vai ver me chorar agora. Calma, calma, calma. Você já pôs guia em alguém? Não! Nossa, eu acho que essa é muito interessante. Banda, manda, manda. Já foi trocada por jogo? Sim ou não? Sim! Você já ficou com alguém nessa sala? Sim! Sim! É! A última vez que eles fizeram. Próximo! Agora eu vou deixar logo. Nossa! Malgrinha, é o seguinte. Quem é com o pé exato? Alguém? Alguém? Calma, deixa eu mostrar a tatuagem. Vai! Luiz Tatu! Aurelio no carro, pô! Calma! Parece que eu já me conheço. Eu já me conheço! Eu já me conheço! Tô baixando! Eu já me conheço! Eu já me conheço! Eu já me conheço! Mas a gente não descobre! Já ficou com um homem? Deu beijinho a algum homem? Sim ou não? não não já ficou com mulher? sim não é claro já ficou comigo? quem? sim ou não? já falou? já falei, sim ou não? sim já abandonou escola por causa do bullying? que? não repete sim sim a última não foi nem perto essa última nem foi menos vai ser quem? agora ela quer a última aqui até agora você está no sal Tá no salto, gente, vamos pesadoura as perguntas aí. Vamos fazer essa gravatação, Júlio. Deixa eu começar. Vai, peraí. Vai, 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 eu e assim vai, tá? Três, dois, um. Isso. E tirar o cabelo. É. Tá bom, né? Vamos começar pelo Felipe. O Felipe. No seu tempo. Tá bom. Como que eu falo isso? Já fingiu que tava com dor de cabeça pra não transar? Duas. Sim ou não? Que boneca. Sim ou não? Não. Não. Tô vendo que não. Já falou que não. Mulher? Sim ou não? Não. 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 Agora é bom, homem. Já fingiu o orgasmo? Não. 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 Eu tôado. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Agora é minha pergunta. Já saiu. Já. Agora! Vai embora! Ai! Ai! Vamos lá! Eu estou me extraindo o sal! Você já me traiu? Ela entendeu, já. Eu bati na minha farina um bergão! Perdão! Perdão! A titula do vídeo! A titula do vídeo! Tem certeza que não estaria o Glenn? Ele está agraçando ela. Ele está agraçando ela. Sim ou não? Não. Não tem certeza. Apertura. 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 O que aconteceu? Ela falou assim. Você tem situação do Glenn? Não. Não tenho certeza. Deixa ela ver o vídeo. Deixa ela ver o vídeo. Sorte dela. Sorte dela que ela falou baixo. Eu acho que ela discutiu também. Porque eu fui lá. Tô ligado. Apertura. Apertura. Finaliza. Finaliza, Ju. Finaliza, Ju. Pode finalizar. Pode tirar a pergunta. Vai. Bom, gente. Esse foi mais um vídeo para o canal. Tati High. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho nas notificações. Tati High. E vai estar o link aqui na... Vai estar o quê? Vai estar o link no nosso... Instagram aí na televisão. O cara até esqueceu que falou que tá bravo. Vai ter que ir. Depois dessa aqui que ela me traz, esquece. Ela traiu ele. Gente, tchau. Tchau.